Fala pessoal, tudo certo? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E rapaziada, o lance é o seguinte, vocês vão ver até pela minha vestimenta, que hoje eu estou com a mesma... Caraca, vestimenta? Eu falei... Pô, eu falei bonito aqui, hein? Enfim, vocês vão ver aqui pelas minhas vestes, então. E a gente tá com o mesmo lookzinho do vídeo passado, né? Isso significa, rapaziada, que eu basicamente não tomo banho e eu uso a mesma roupa, tá? Isso não significa que eu estou adiantando o vídeo, que eu estou fazendo esse vídeo logo após do outro. Até que eu não tomo banho mesmo e que eu uso a mesma roupa. A mesma roupa não, né? Eu não tomo banho, então eu não tiro. Porra, agora eu me fudinho. Mas é isso, rapaziada. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Por favor, antes de mais nada, eu considero deixar o likezão de vocês. Se inscrevam no canal, caso vocês não sejam inscritos. Pra rapaziada que quiser acompanhar as livezinhas, meus queridos... Kik.com barra rei e lol. Eu dei uma bugadinha aqui, mas... Enfim, é isso aí. Kik.com barra rei lol. Lembrando, Kik.com barra rei lol. Live todos os dias a partir das 20 horas da noite. Quem quiser colar, rapaziada, colem lá. E detalhe, meus amigos. Temos algo muito brabo pra falar e pra fazer, pra ver, na verdade, que é a mudança da Shyvana. Rapaziada, os próximos dois ataques dela recebem 40% de velocidade de ataque. Fizeram, finalmente, uma mudança na Shyvana. Parece que o Kik dela agora escala mais com a P. O K dela escala um pouco mais com a D. E a gente tem essa passiva aí dos supostos, supostos 40% de ataque speed, certo? Então, rapaziada, eu falei, mano, eu saí do outro jogo. Não, não saí não. Já é outro dia. Mas, enfim, vocês entenderam. Estamos aqui em outro jogo, galera. E a gente vai testar como é que funciona a Shyvana, certo? Ok, realmente é o que diz. Os próximos dois ataques básicos, olha lá, eles dão realmente uma... Não, não, né? Eles têm um ataque speed bem considerável, cara. Olha lá, 1.02. E é por bastante tempo também. Maneiro, cara, maneiro. Isso é interessante, pessoal, porque o K da Shyvana, inclusive, ele volta com você dando ataque básico, né? Ele reseta mais ou menos como se fosse o Q do Mastery. Quanto mais ataque básico você dá, mais rápido a Skill volta. Isso é muito interessante, cara. Então, adicionar um ataque speed aqui pro Q dela pode ser, sim, um buff um tanto quanto bem considerável, viu? É uma mudança na Skill que, sinceramente, rapaziada, pode fazer muita diferença para a boneca. Visando que o E dela escala mais com a P e que o Q agora tem um scaling com a D maior, pelo menos é isso pelo que eu vi ali, pelo que eu lembro, pessoal, que eu vi meio que por cima, eu vou, acredito, eu vou fazer uma Shyvana meio que das duas uma, entendeu? Vou fazer ela com um pouco de AP e um pouco de AD, pra gente ver como que, mais ou menos, ela fica no meio termo. Talvez a ideia da Riot não seja você fazer o meio termo, principalmente porque, provavelmente, eu vou fazer Trindade. E Trindade, pelo que eu vi ali, tá nerfado. Então, enfim, talvez não é bem essa a intenção da Riot com a boneca. Porém, rapaziada, não custa nada a gente tentar pra ver como que ela vai ficar, certo? Então, é isso. A gente tá numa match contra Viego. Detalhe, o cara começou na nossa jungle, então, eventualmente, não acabei não falando, a gente começou na jungle do cara também. Então, vamos... Vamos só de full clear mesmo, bem tranquilo. Eu acredito que ele vai estar na parte de cima, quando o Aronga for nascer, que vai ser agora, inclusive. Não sei se ele roubou toda a minha jungle, mas na dúvida, pessoal, a gente vai passar direto já... Pra parte de baixo. Digo um negócio pra vocês, rapaziada. Possivelmente, o Q da Chivana não vai ser o que vocês vão maximizar, tá? Eu vou maximizar pra gente ver, mais ou menos, com menos cooldown, como que vai funcionar, vamos dizer, a eficiência disso. Entendeu? Basicamente, é isso que eu quero, galera. Eu demorei muito pra coisar e eu vou ter que ir lá pro mid, eu não posso nem ir pro bot agora. Não posso nem ir para o bot agora, rapaziada. Será que rola? Rola demais, esse cara tá sem flash? Nice demais, meus queridos. Ele veio de cima, como era o esperado. Eu comecei em cima. Caiu no Aronga de baixo, o cara começou embaixo, no caso, na minha jungle. Caiu no Aronga de cima. Só pra confirmar, ele pegou o Aronga? Pegou, realmente. Então, beleza, cara. Ele tá com quanto de farm? Está com 20. Eu não sei se gankar agora e lá, oi, é o correto a se fazer. Mas, galera, já que estamos aqui em cima e eu ainda não dei B, por que não tentar, né? Por que não tentar? A gente tirou o ward do cara, acredito que agora ele vai ficar com o cozinho na mão, vai dar uma recuada. A gente aproveita, tá bem tranquilo. Pela quantidade de gold, dá pra fazer um Bzinho bem legal, só que com mais 30, a gente compra mais um de ataque speed e vamos ver já esse buffzão no Q, cara. Ao extremo. Lembrando, bota de ataque speed, rapaziada. Pra Chivana também não é o que você possivelmente vai querer fazer. Meu Deus, tô solucendo muito. Mas eu quero aqui pra gente ver como que ela vai ficar aqui, como a eficiência da campeã vai ficar, tá bom, rapaziada? Inclusive, detalhe, eu quero fazer o dragão, mas eu não quero rushar ele agora, até porque o meu B tá na base, o meu bot está na base, melhor dizendo. Então, eu vou fazer a clear descendo. Se agora, por alguma aventura do destino, o Viego quiser fazer o dragão, parabéns pra ele. O cara vai só simplesmente fular a gente e fazer, porém, se ele não fizer e ele ir de full clear, que é o que eu penso que ele vai fazer, a gente vai conseguir, além de estar na frente dele em nível, por conta do start que a gente conseguiu, né, farmando o campo dele e tudo mais. Olha só, realmente, ele vai limpar a junglezinha tranquila, então a gente pode fazer isso também, cara. Vou pegar os dois campos aqui de baixo detalhe, esse aqui nasceu agora ou foi impressão minha? Ok. Dicas de passagem, pessoal, o ataque speed pra ela, velho. Vai fazer uma diferençazinha legal, hein, mano? Esses dois hits, lembrando, né, eu tô só meio que mostrando pelo lado do Q, mas tem o lado do E também, que quando você joga a bola de fogo e marca o alvo, né, quando você acerta o alvo, ele fica marcado. Aí, cada ataque básico seu dá dano baseado na vida máxima do alvo, certo? 3.1 da vida máxima. Ou seja, ter esses dois hits aí com o ataque speed aumentado, pessoal, é muito bom pro E também, porque eventualmente você vai bater possivelmente uma ou duas vezes mais do que você bateria, entendeu? Basicamente é isso. Então a intenção também, velho, é você começar já com o Q. É dar o E, já começar com o Q pra ganhar o ataque speed logo e aproveitar eventualmente mais o dano adicional ali no time do E, velho. É tipo isso aqui, ó. Você começa assim, usa, já recarrega e possivelmente agora o meu Qzinho vai... Ou não vai, né? Vai. Ele bate ainda antes da marca do E terminar. Não sei se vocês entenderam pela explicação que eu falei, que eu falei meio confuso, mas deu pra ver na prática ali o que eu quis dizer. Basicamente você marca, olha só, aí você dá o teu Qzão e fica batendo. Antes do E acabar, da marca acabar, você consegue dar outro Q, ou seja, mais duas vezes o dano do E, entendeu? Lembrando que o dano do E é 3.1% da vida máxima. Rapaziada, isso é muita coisa, cara. E uma coisa muito importante, eu não estou upando o meu E. Mais importante ainda é falar isso, né? Não estou upando o meu E. Então imagina quando a gente upar, galera. Coisa linda, velho. Consigo deixar aqui o... Ah, é o milho que tá aqui, pô. Eu consigo deixar a puhaça, então só dá ele, cara. Tá valendo. Infelizmente eu vou ficar sem assistência, eu sabia disso, inclusive, mas... Sinceramente, pessoal, tá bom demais, não tá? Tá bom demais. Maneiro, maneiro, maneiro. Agora, vamos cuspir aqui rapidão a bolota de fuego. Vamos ver o rushzinho de Drake, como é que fica, mano. Lembrando, pessoal, o rushzinho de Drake só com attack speed, velho. Basicamente, sem... É, ok, já não é um rush solo, né? Mas enfim, basicamente só com item de attack speed, velho. Sem nada de dano no building, rapaziada. Sem nada. Somente attack speed. Interessantíssimo, tá? Pro building aqui do jogo, rapaziada, eu vou lançar Nashor, possivelmente com o Redestruído. Por quê? Porque basicamente o Nashor vai me dar attack speed com AP, que é o que eu quero, já que a gente teve um buff no E em escal... Escalamento ou escalonamento? Escalonamento eu acho, né? Eu não sei qual a diferença dos dois, eu não sei se um deles tá errado. Mas enfim, ele escala mais com AP, então eu quero ter pelo menos alguma coisa de AP. A minha intenção não é fazer o... Ativando a full AP. A gente pode fazer também, talvez, mais pra frente, pra ver como é que ela fica e tal. Deve tá bem gostosinha também. Ou fazer ela full AD. Só que eu acho que o cenário da full AD... Não seja tão válido. Mas pode ser apenas uma impressão minha também. Pode ser muito uma impressão minha também. Porque esse Q, velho, ele é muito interessante, cara. 50% de attack speed ele tá no level 3. Possivelmente é 5% pra cada nível, galera. E aumenta. Então é realmente uma taxa. Chega bem pertinho pra atacar o Qzão e aproveitar de novo o hitzinho, ó lá. E agora a gente até aproveita mais. Olha só, demos 2 hits a mais do que os 2 que a gente já tava dando. Caramba, são 4 hits a mais no E. Ou seja, 4 vezes 3%. É isso? Seria 12% da vida máxima adicional em dano que a gente não daria. Olha que... Que coisinha boa, velho. Se ele comprar essa briga... Eu compro, filho. Eu compro, cara. Vou voltar direto. Tem que dar um passinho aqui. Hum, rapaziada. Demos o tal passinho. Imagina se o cara flash sair vivo. O víver não vai sair, cara. Pau. Víver não vai sair, rapaziada. E digo mais. O homem vai esmaitar, tá? Aí vão falar... Nossa, senhor Henrique, desumilde você foi com o Yasuo. Bom, primeiramente. Primeiramente. Mais respeito comigo, tá? Mais respeito comigo. Que lá no bot eu dei uma kill pro Yasuo sem pegar assistência. Então mais respeito, tá? Eu não fui desumilde com o cara. Eu deixei tudo igualado. Segundo. Eu fiquei puto, cara. Porque o caçante, ele basicamente... Pelo que eu entendi. Ele tentou o tapar pra garantir que ele ficaria com a kill. E por conta disso, quase que o cara sai vivo, rapaziada. Isso é absurdo. Pela que macar o jungle sem smite. Coisa linda. Caraca. Yasuzinho. Que coisa linda, meu parceiro. Um quezão que a gente taca aqui já era, se pá. Não era porque vai ter o pincelorinho aqui. F, rapaziada. F, 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 rapaziada. Tudo bem. Tem nem por que reclamar. Nem por que ficar maluco. Pegamos o cara dando B ali. E o Yasuzinho conseguindo resetar o bicho. Não resetar, né? Ele por completo. Resetar ele começou. Mas, enfim. Deu pra entender. Maneiro, rapaziada. Maneiro, maneiro, maneiro. E nisso, nessa brincadeirinha toda, estamos 4 barra 0. E detalhe. Na Shorzão está na bag, rapaziada. Na Shorzão está na bag. Acho que eu vou até formar um pouco mais, já pra garantir. O próximo item de attack speed que vai ser o item de attack speed do rei. Inclusive, inclusive... Eu vou fazer full clear, rapaziada. Dessa boneca forma muito rápido, cara. Muito rápido e muito fácil. Principalmente agora, né, cara? Esse attack speed, ele realmente, velho... Ele faz uma diferençazinha muito boa, velho. Muito boa. Como eu falei, num cenário real, vamos por assim dizer... Né? De mono, campeão e tal, pra aproveitar o máximo da boneca, velho. O pessoal não vai estar lá o pan do quê? Bem provável. Mas, velho, ficou longe de ser ruim, velho. Longe de ser ruim. Antes do seu pavo o quê, velho? Você não ganhava nada, né? Agora você pelo menos ganha attack speed, pô. Você vai estar ainda assim fortalecendo, vamos por assim dizer, o seu potencial do dano do E. Então, o pau Q também não é o fim do mundo, ó. Ele ajuda, né, em questão do E. Mas, claro, né, rapaziada? Possivelmente o pau E ainda vai ser melhor. Mas é isso. Se vocês estiverem curtindo aí a gameplayzinha com o Shivano, rapaziada, por favor, deixa o likezão. Shivana. Se eu falei Shivano. Shivano, Shivana U. Shivana U. Não sei o que eu falei, velho. Senti que eu falei errado, mas acho que não. Se vocês estiverem curtindo aí a gameplayzinha com o Shivana, rapaziada, deixa o likezão aí, pô. Custa nada, a gente conversou, né? Falei e dei a ideia no último vídeo, que ainda não coisou, mas... Dei a ideia pro pessoal pedir aí outros campeões também, caso queiram. Deixa aí os comentários aí pra vocês, rapaziada. Pra quem quiser um campeãozinho aí, mano, manda a ideia aí que a gente tenta se pá gravar. Não vou prometer gravar todos, não vou prometer gravar uns bagulho. Porra, Yumi Jungle. Essas paradas aí, mano, zaralhamento, não é muito comigo, certo? Mas enfim, manda a ideia de jungles aí que se pá rola, rapaziada. E com base aí no feedback da galera, a gente decide se vai continuar trazendo ou não. Demorou? No final eu consegui ainda o item de ataque speed melhorado. 21 segundos pro dragão tá nascendo, nosso Qzinho está maximizado. Realmente, galera, é basicamente, então, 40% nível 1, aí 45, 50, 55 e 60 no último nível, galera. Bacana, velho. 60% de ataque speed nos próximos 2 hits, velho. Muito foda, mano. Muito foda, muito foda. Nossa senhora, molecada. Nossa senhora. Nossa senhora, molecada. Mentira. Moleque, ela tá dando muito dano, filho. Foda-se, na moral, foda-se, foda-se, foda-se. Não quero tomar um Qzão aqui e ficar no vácuo, rapaziada. Não quero, mano. É a última coisa que eu quero, rapaziada. Tomar um Qzão ali e ficar no vácuo. Vou esperar minha passiva acabar, que eu me destransformo. A gente já começa a bater aqui, velho, destacando a passiva. E o daninho aqui, nossa senhora, não preciso nem comentar, né, galera? Não preciso nem comentar, né? No dragão, a gente dá muito dano pela passiva base da boneca. Mas, velho, no PVP também não tá deixando a desejar, hein, velho? Nossa, cara. A gente fechou um item. A gente fechou um item. Tudo isso ela fez pra eu não conseguir invocar ele, velho. Não é possível. Bate, bate, bate. Bate, bate, bate. Não vai bater aqui pras barricadas, mas eu garanto que a gente vai, pelo menos, levar a torre, galera. Já valeu demais essa play, mano. Demais. Infelizmente, eu dei moda. Se tivesse invocado um pouquinho mais cedo... Pulo dentro, hein? Pulo dentro, hein? Ah, o cara me rolou. Nossa, fui salvo pelo gongo. Eu não sei o que isso significa, tá? Inclusive. E eu não sei se falei certo. É gongo? Não sei. Eu já ouvi muito essa expressão. Não é uma expressão daqui, a gente não usa ela, mas eu já ouvi ela. Fui salvo pelo gongo, pelo bongo, pelo... Bom, não sei pelo quê. Nossa, velho. Fui virar. Pô, isso aí é complicado, mano. Eu pensei que ia... Tipo, que eu ia explodir o cara. E não é que eu não ia explodir, né? Que eu errei o meu E. Inclusive, a gente já viu que a gente depende de acertar o E pra dar todo aquele dano, galera. Seja o E transformado na boneca, né? Na mulherzinha. Que não é uma mulher, né? Mas enfim. Ou seja ele no dragão. A gente precisa acertar o E pra dar o dano, velho. Esse lance de fazer o BBP sem acertar o E não rola, velho. Não tem como. Não tem como dar certo. Mas, mano, muito maneiro, cara. Pô, gostei demais da gameplayzinha dela, velho. Tipo, é aquele tipo de mudança que não mudou praticamente nada. Só que é aquela famosa diferença mínima que faz um resultado bizarro. Tá ligado? É isso aqui. É uma pequena diferença... Pô, não é? Como é que é, velho? Um pequeno detalhe faz toda a diferença, não é? É tipo isso aqui, velho. É tipo o que eu sinto jogando com... Com essa shivana nova, galera. Sério mesmo. Tipo, a gameplayzinha dela, velho, tá muito cleanzinha. Esse attack speed dela também... Nossa, mano. Tipo, deixa ela ter um burst damage. Muito bom, velho. Olha a quantidade de Q. Acho que vocês não viram, né? Difícil também prestar atenção nisso. Eu acertei o bagulho, velho. Dá pra dar um dano. Gente, olha isso, moleque. Tipo, beleza. Eu morri. Eu tava sem HP nenhum. Era só eu ter corrido e tal. Mas eu queria fazer isso, mano. Olha a quantidade de dano que a gente deu no moleque, velho. Detalhe, rapaziada, a gente tem... Pra não falar que não temos nada de dano, já que ela se beneficia de AP também, a gente tem 100 de AP e nada mais, cara. 100 de AP e attack speed. É isso que a gente tem com a campeã nesse estado do jogo. E olha o estrago que a gente faz. Véi, bizarro, mano. Bizarro. Muito gostosinha de jogar. Muito gostosinha. Claro que a gente tá levando em conta aqui o cenário de estompo. O cenário onde a gente ficou, mano, forte pra caramba desde o começo do jogo. A gente tá 9 barra 1. Lembrando que a campeã também é uma campeã muito fácil de farmar. Então, por exemplo, a gente não tá só com 12 participações. É isso? Como também estamos com 139 de farm em 16 minutos. O que é absurdo. Inclusive, agora, Tristaninha, um abraço, né? Não tem um negócio pra sair. Não tem um R nela, Milton, se eu não me engano. Não tem um R pra sair. Já era, véi. Ou pra fazer com que o cara saia, né? Melhor dizendo. Então, já era. Inclusive, hum... Olha o estouro. Olha o estouro. Não! Olha o estouro, galera. Mano, cê tá louco, véi. Cê tá louco. Acertou o Ezinho. Acabou, rapaziada. Acabou. Na moral, acertou o E. Acabou. Independente... Pô, véi. Podia ter um tanque aqui também, né? Tudo bem que ter um tanque aqui comigo desse tamanho. Não valeria de muito, né? Afinal, a gente tá com o Rei também. E detalhe. O nosso Ezinho tá batendo 3.4% da vida máxima da galera. Como dano adicional. Véi. É dano demais, mano. É dano demais. Demais, demais. Eu tô querendo participar só de treta. Mas eu confesso que eu não consigo, véi. Eu não consigo, galera. Eu não consigo. Não, pera aí também, né? Pera aí também, irmão. Pera aí também. Não é assim, filho. Não é assim, filho. Aí é assim. Ai, 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 ai. Corre, corre, corre. Não! Alô, lixo. Mentira, cara. Vai tomar no cu, cara. Mentira demais. Digo mais, pô. Digo mais. Digo mais. Moleque, é incrível como eu me fudia. Eu podia ter. Eu tinha duas opções ali que também não ia dar certo a segunda opção. A primeira opção era que eu fiz, que foi correr, que não deu certo. A segunda opção era tentar enfrentar, que não daria certo primeiro. Porque se eu enfrentasse, a Morgana zoniou. Eu ia só sair do stand do cara e ia morrer pro TF de qualquer forma. Então esse cenário não daria. O único cenário possível ali era a gente ter dano suficiente pra matar a Morgana logo. Dano a gente tem. O que aconteceu foi a maldita das zonias. Mas enfim, é um cenário, mano, bizarro. Pô, é Q da Morgana, R da Morgana, carta do TF e ult da Tristana. Todas ou param o nosso campeão, ou a nossa campeã, ou elas jogam a gente pra trás. Então nesse cenário, é um terror, rapaziada. É um terror, pô. São três campeões, quatro CC, vixi Maria. Difícil querer clicar, viu? Difícil querer clicar. E o cara quer porque quer roubar o... Eles matou coisa, eles matou coisa. Eles matou o inimigo, cara. Nossa senhora, mais que trágico, hein, brother? Pô, pior que tá tudo guardado aqui, mano. A gente não vai conseguir a nada, filho. Mano, olha o que eu falei pra vocês. Sobre o dano em cima de um bonequinho tanque. Pô, vamos partir pra graça também? Vai, vamos, vamos, vamos. Merda, faltou um hit, cara. Pô, nada dá certo pra gente, velho. Pronto, agora uma coisa deu certo. Uma coisa deu certo, rapaziada. Uma coisa deu certo, rapaziada. Pô, mano, eu queria ter hitado a... Primeiro, cenário perfeito ali. Matava o Morgana com o E. Dava o hitzinho ali, pegava o ultimate, ultava em cima do TF e matava ele também. Cenário errado, né? Que é o que aconteceu, infelizmente. Não mata a Morgana, não pega a passiva. Ou seja, não carrega a passiva dela pra poder ultar. Que, na verdade, é só o ultimate. A passiva é dano de sinal em dragão e recompensa, inclusive, bônus por fazer eles. Mas, enfim, deu pra entender, né? Nossa, inclusive eu nem parei pra pensar. A gente tem um... Um rush de torre. Mano, a gente tem um rushzinho de torre muito bom, cara. Com a Chivana também. O nosso Q, ele é 4 segundos. O cara tá aqui, básico, reseta meio segundo. Do cooldown da skill. Pô, velho. Merda, mano. Não é possível, cara. Sai daqui, amigo. Faz favor pra mim, irmão. Sai daqui, velho. Obrigado, amigo. É isso. Olha só o... É speed, pô. Que a gente joga o nosso... O nosso Q. É hit? Quer dizer, é Q? Acredito que 3 hits. Vamos ver ali no... No blue, cara. Não vou tacar o A para durar mais. Olha lá. Q, 1, 2, 3. Não, são 4. Q, 1, 2, 3, 4. Basicamente é isso. Lembrando, né? Que o... Tipo, dos 4 hits, 2. A gente tem 60% de attack speed. Porra, mano. Que maneiro, cara. Sério. Na moral, que mudançazinha maneira, velho. Como que pode, velho? Como que pode? Bau, filho. Bau, 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 bau. Eu queria muito fechar a minha Trinity, galera. Pra gente fazer um PVP final. Que a Trindade... Tudo bem que ela foi nerfada, né? Mas a Trindade, ela vai me dar o dano adicional, mano. Nossa Senhora. A Trindade vai ficar muito maneiro pra ela. Tipo assim, você pode fazer tranquilamente manopla pra boneca. Você pode fazer Trindade. Nossa, você pode fazer muita coisa pra uma campeã, velho. Tipo, que ela vai ficar... Ok, saca? Ela vai ficar, tipo, longe de ser podre. É isso que eu tô querendo dizer. Esse aqui ia pegar o blue também, rapaziada. Não pegou. Fechou. O quê, né, no caso? Acabei não explicando as skills da boneca, mas o quê? Basicamente, quando você ativa, você dá um ataque duplo, entre aspas. Um dando 100% de dano, o outro acho que é 50. Se eu não me engano, é isso. A passiva da campeãs causa dano adicional em dragão. E você recebe 5 de... 5? Não sei. Você recebe um pouco mais de armadura e resistência por fazer eles. Ou armor só? Não sei. Wzão. Você ativa um foguinho ao redor do seu boneco e corre mais. Ué, você joga uma bolinha de fogo. Causa dano. Se acertar, você marca o alvo. Você atrocida ele. Inclusive. Bal. Ai! Eu pensei que ele ia tomar um ikazinho, mas não acertei o E, né, cara? Ou será que eu acertei e faltou o damage? Será que eu acertei e faltou o damage? Agora eu não vi. A passiva também, inclusive, ó. Você vai estacando, você vai batendo. Ataque básico é o que conta, tá? Ou esperando. Olha o ali, filho. Você vai batendo, vai estacando a barrinha embaixo dela. E aí você pode ultar. Quando você ulta, você se transforma no dragão e muda um pouco as skills da boneca. Ué, dela acho que eu já falei, né? Bolha de fogo, você taca, joga, dá um dano. Aí deixa o alvo marcado. Esse alvo, seja ele um monstro da jungle ou um campeão inimigo, ele vai tomar dano na porcentagem da vida máxima. Lembrando, 4% pra essa build escala com AP. Eu não tô fazendo AP, rapaziada. Eu fiz um Nashor pra ter pelo menos alguma coisinha de AP, mas pra continuar focando em attack speed, que é o que nós temos aqui no nosso jogo. Certo? Esse aqui vai tomar IK. No! Esse ali tinha que tomar IK, velho. Tinha que tomar IK, rapaziada. Não tem como. Esse cara tá com canhão. Ele tá com canhão, velho. Corno, mano. Corno, 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 corno. Ó! Olha, olha. Vou tacar um Ezão ali, só pra encher o saco. No! 400 de dano, velho. Bau, 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 bau. Cê tá louco, mano. 400 de dano. Toma, então. Então toma, então, irmão. Toma, então, irmão. Cara, que isso, rapaziada. Muito gostosinho de jogar, velho. Sério. Muito gostosinho de jogar com campeã, velho. Muito maneiro, muito prático de jogar com ela. Vamos falar as palavras certas. E, mano, muito tranquilo, cara. Muito gostosinho. Muito clean a gameplay da boneca. Bom, rapaziada. Basicamente é isso. Eu queria fazer um vídeo também mostrando a Shyvana. Na verdade, não só mostrando, mas principalmente conhecendo a nova Shyvana com esse buff aí na questão do attack speed. Muito interessante, cara. Pô, dá pra fazer uns PVPs muito bons. E, velho, ela limpa bem demais a Jungle. Não que ela não limpasse antes, mas agora você também carrega, eventualmente, por ter ali o 60 de attack speed no Q nível máximo, você carrega a sua ult mais rápido, porque você eventualmente bate mais rápido também e tem menos tempo de recarga nela. Acabei não comentando, mas a ult da Shyvana você precisa carregar aquela barrinha que fica embaixo, onde é que ficaria a mana. Você carrega a link sem e aí você pode usar a sua ult. Basicamente, esse é o cooldown da sua ultimate. Enfim, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, por favor, considerem deixar um like, se inscrevam no canal, caso vocês não sejam inscritos. Se você quiser assistir, inclusive, as lives, mano, cake.com barra haylo, o linkzinho passando na tela, live a partir das oito da noite. E é isso aí, pessoal. Desejo a todos vocês uma ótima semana, fiquem todos bem, e a gente se vê num próximo vídeo. Tchau, tchau. Essa merda tomou o cop e eu tomei no cu Muito obrigado a você, gravadora Que comprou os direitos da minha musiquinha final Dos vídeos do canal Agora eu te peço um like Pra poder comprar essa merda de volta